Fala Feliz Feirinha, estou em Ferreira Nária E sim galera, hoje eu vou estar ensinando como ganhar a Trap Me desculpe por não ter gravado antes Cara, eu tava realmente muito triste Que eu não tinha conseguido Mas agora... Oi, peraí Tô gravando Agora sim Bom, você vai ter que pegar a chave Primeiro de tudo, você vai ter que estar pegando a chave Verde, né? Cadê a chave verde? Começamos muito bem, né pessoal? A gente vai pegar o bicho Claro Só Não morre pra ele Galera, vocês não podem morrer pra esse bicho Senão já era Vocês não vão conseguir mais Mas enfim, bora lá Ah, tá aqui Mano, eu sou muito noob Você vai estar correndo aqui Vem Pony Não, ele não vai vir Não Ah, não, 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 não Não, não, ah Estragou tudo Estragou galera Porque eu acho que precisa do Pony Mas se não precisar, tudo bem, tá? Vou voltar ensinando como você tá ganhando essa Trap aí, ok? Então já deixa o like e se inscreve no canal Se não funcionar galera, vocês tentam com o Pony vivo, ok? Mas se funcionar é assim mesmo, ok? Eu já ganhei a Trap Por isso que eu tô gravando pra vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem Se vocês não conseguirem com o Bony da primeira vez Fazem com o Pony, tá? Se vocês não conseguirem na primeira Fazem de segunda com o Pony, ok? Porque pode acontecer isso daí, ok? Vamos lá, tô falando muito ok, mas enfim Vamos lá Aqui ó, tá aqui ó Tá Onde que tá a bomba? Calma Tá A bomba tá ali Ok Ah, mas o Pony sentou Acho que não tem problema Acho que não tem problema Eu acho que não tem problema se o Pony sentar ou não Eu lutei com ele, kkkk Não 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 tem Não tem Graça Não tem graça Mas não tem graça Não tem graça nenhuma, pô Sério, homem Não tem graça Porque a pessoa tá literalmente estragando, né? Sai Meu Deus do céu Sai Aí ó Aqui menino Vem menino Vamo lá Vamo lá Boa, boa, boa Pega ali, pega a vela Pega a vela Cadê a vela? Aqui a vela, a vela Você vai ter que tá pegando a vela E vai agora que começa o verdadeiro desafio Tá? Vamos ver se tá indo aqui Ó, já tá aqui ó Você vai pegar esse primeiro olho Beleza? Conseguimos tranquilão Tá? Agora a gente vai tá vindo aqui de novo Não é lá É pra cá Aqui o caixão é Eu não vou Eu não vou pegar vocês Tá? Tá? Você vão tá descendo lá embaixo Tá? Como eu disse, vocês vão conseguirem Sem o pône Vocês tendo com o pône, ok? Porque as vezes pode ser com o pône ou sem o pône Eu não sei, tá? Porque eu ganhei skin Quando eu fui ver nas minhas traps Do nada eu ganhei Mas enfim Você vai tá pegando aqui Esses olhos Eu acho que eu Mano, sério Essa piga aí tá Tá querendo matar Mas enfim Vamos tá vindo aqui Vamos lá Já deixa o like no canal, né? Se eu ajudei vocês, tá? Por favor, se inscrevam Estamos abertos de 300 inscritos E bom Agora você vai tá vindo aqui nesse penúltimo Olho Que tá no banco E agora vai tá correndo E agora vai tá correndo Tá? Vai tá correndo com tudo Ok? E uma coisa que você tem que saber Você não pode morrer pro bicho Senão ele desaparece Ó Tomem cuidado com o bicho Tomem cuidado com o bicho As vozes As fazem parar Por que eu? Por que eu? Cara, o pônei tá com insolência mesmo Minha teoria, galera Funcionou Corre Agora corre Funcionou? Funcionou! Ó Ó o bichão Oxi! Tá Vocês entenderam Vocês tem que ir ali e colocar no caixão, ok? Enfim, é isso Falou, fui Tchau, vocês tem que ir ali e colocar naquele caixão onde eu tava indo, tá? Vocês tem que ir ali e colocar nesse caixão, ok? É isso Falou Fui E tchau